Música Para quem tem medo de mar, não precisa ficar preocupado porque a gente tem aqui a operação de mergulho de 15 anos nunca houve acidente, essa embarcação nunca teve problema nem mecânico a gente nunca voltou rebocado, a manutenção mecânica dela é muito bem feita equipamento de salvatagem completo a bordo equipamento eletrônico de navegação completo também e os tripulantes aqui já nem precisam mais dele porque nesse vai e volta acaba decorando bastante caminho fica se necessário os equipamentos, mas tem a navegação muito segura a gente só pede para quando chegar no parque evitar perder a lancha de vista todo mundo sempre com a lancha no visual porque se a gente precisa chamar vocês alguma coisa está pertinho e evita algum problema também porque a gente está sempre de olho no pessoal certo? Música 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 Música